A CULTURA POPPULAR FEIRENSE 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 E o projeto dá oportunidade para que as pessoas estejam retomando isso Resgatando isso, conversando entre elas E isso é fundamental Porque se você não valoriza a manifestação do lugar onde você vive Esse lugar vai perdendo a identidade O cordalista Franklin Machado também louvou o projeto de resgate do bando Que voltou a desfilar em 2007 Por iniciativa da museóloga Selma Oliveira Que dirigia o CUCA naquele período E que hoje responde pela Secretaria de Cultura da instituição De acordo com os organizadores do evento E com a atual diretora do Centro Universitário de Cultura e Arte Célis Mara Gomes É uma honra poder dar seguimento ao projeto E contribuir para a manutenção das tradições populares da cidade Nós aqui nessa noite Fomos brindados com uma fala maravilhosa de professora Narita Neves Que traz para a gente o que é o bando anunciador Ontem e hoje Na fala dela, ela nos deu a oportunidade De vivenciar o bando anunciador Nos anos que passaram Das décadas de 50, 60, 70 Até a década de 80 Quando o bando anunciador foi extinto Um evento que é um elemento Identificador da cultura popular de Feira de Santana Olha, é uma tradição maravilhosa Eu estava aqui hoje falando Que muito se perdeu da cultura popular de nossa cidade Que tinha muita aparência cultural com Recife Por causa das machinhas Por causa das filarmônicas E de juntar tanta gente nas ruas Para celebrar a vida E isso é muito bom O Rio de Janeiro partiu para isso Recife está muito forte E Feira de Santana tende a ficar forte Se se juntar nessas tradições Que são centenárias E que fazem muito bem A vida da população Porque a tendência é a cidade crescer É todo mundo viajar Um não conhece mais o outro E a gente aproveita esses momentos Para ir para a rua Para protestar Para conversar Para brincar e ser feliz juntos Olha, é sempre bom estar presente Num momento em que Uma das festas Que é do povo Uma das festas tradicionais de Feira de Santana Ela é colocada nas ruas Para que o povo tenha de novo esse prazer De poder dançar De poder se divertir De poder também protestar Esse é o bando anunciador da Feira de Santana Durante o evento O público pôde conferir Uma exposição fotográfica do desfile do ano passado A mostra contou com fotos De Reginaldo Pereira Juraci Dória Aldo Lima Tomás Coelho Jorge Lima Dos integrantes do clube de fotografia Gerson Bulos E de Beto Souza Também foi escolhida a rainha do bando Que sairá à frente do cortejo Na manhã do domingo O concurso que este ano Passou a se chamar Alex Pessoa Em homenagem a um dos mais antigos funcionários do Cuca Falecido ano passado Contou com a participação de 12 candidatas Fantasiadas Elas esbanjaram alegria E divertiram a plateia A dançarina Ana Cláudia Silva Ficou com o primeiro lugar Após ser coroada rainha Ela prometeu que o seu reinado Será de muita alegria Eu pretendo levar muita alegria Com o pessoal É a primeira vez que eu participo do bando No ano passado Eu vinha com o pessoal da minha quadrilha Corró Corró Mas não deu Só vieram algumas pessoas Aí esse ano Um dos diretores da Corró Corró Me convidou Eu vim e aconteceu isso E eu achei maravilhoso E eu pretendo levar muita alegria Para as ruas de feira O desfile do bando anunciador de Santana Está programado para começar às sete da manhã A concentração será na sede do Cuca Na rua Conselheiro Franco A partir das seis horas O evento é aberto ao público Qualquer pessoa pode participar Mesmo sem estar fantasiado O evento é aberto ao público 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 O que é isso?